Olá, olá! 22 de junho de 2021, confira as principais notícias desta terça-feira. Apesar do avanço na vacinação, região sul do estado vem apresentando tendência de aumento no número de casos de covid-19. Em Imperatriz, polícia recupera motos roubadas na região. Técnico Tite recebe homenagens dos jogadores da seleção brasileira. Conheça também as várias histórias que embarcam no trem de passageiros da estrada de ferro Carajás, na segunda reportagem da série. No quadro Trabalho e Emprego, vejo algumas dicas para conseguir emprego mesmo em tempo de pandemia. E direto de Caxias, confirma a entrevista com o prefeito Fábio Gentil. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Uma excelente terça-feira para você. Esse é o desejo de toda a nossa equipe que chega aqui na madrugada para fazer esse jornal, que é aquele que mais tempo está no ar na TV do estado do Maranhão. Obrigado você na capital, você no interior, acompanhando a nossa programação ao vivo. Vamos juntos e aqui a informação não para, vai ser assim até as 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. A gente começa o bom dia com imagens da capital de todos os maranhenses. Caxias Biblioteca Benedito Leite, no centro da cidade, na Praça Deodoro. Você vê aí o sol já brilhando na ilha de São Luís. E o dia já começou, terça-feira, olha só. A nossa câmera vai fazendo um passeio aí na Praça Deodoro, Praça do Panteão, no começo desse dia. Claro que a movimentação ainda é pequena. A terça-feira está só começando, os ônibus estão circulando normalmente nessa manhã e as pessoas aí seguem para o trabalho, as pessoas que seguem para as suas atividades nessa terça-feira. Bela imagem para a gente começar inspirado esse dia, começar inspirado essa terça-feira. Um ótimo dia para todos aqui em São Luís do Maranhão e vários bairros da capital acompanhando a nossa programação. A gente vai acompanhar agora os dados relacionados a último boletim divulgado, último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números estão na tela e você vem comigo para acompanhar. O total de casos agora em relação à pandemia, 308.520. O número de recuperados é 269.174. Os casos ativos, alerta para esse número, 30.567. A gente lamenta sempre o número de óbitos, 8.779. E nas últimas 24 horas o registro aconteceu em São Luís de 82 casos, na ilha, nos municípios que compõem a ilha. Em Imperatriz, 19 casos e nas demais regiões, 486. Esse é o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. No cenário nacional, a gente tem ainda uma taxa de mobilidade muito alta, ou seja, a média do número de casos das últimas semanas é alto, o número de mortes também. A gente tem uma situação de estabilidade aqui no Maranhão, mas não dá para baixar a guarda. A situação hospitalar melhorou, mas ainda temos registro de muitos casos da doença aqui no estado do Maranhão. A gente avança também em relação à vacinação na capital e no interior do estado e mostro os números para você agora. Vamos atualizar o nosso vacinômetro. 2.628.972 doses em São Luís, 700.710 doses. A gente vê esse número avançando ainda bem. A imunização vai crescendo da população e daqui a pouquinho a gente vai saber mais detalhes sobre essa imunização com as várias estratégias, por exemplo, do próprio Arreal da Vacinação, que aconteceu aqui em São Luís e também em outras cidades do interior do estado. Final de semana aconteceu em Penatriz, ontem aconteceu em Caxias, uma estratégia para vacinar as pessoas e daqui a pouquinho a gente vai trazer, inclusive, um balanço aí da região leste maranhense, entrevistando, inclusive, o prefeito Fábio Gentil sobre as ações relacionadas à pandemia, as parcerias com o estado também para o desenvolvimento ali da região, em especial do município de Caxias. Daqui a pouquinho a gente fala ao vivo e traz os detalhes para você. É o Bom Dia Maranhão no ar com as principais notícias desta terça-feira para você. Olha, apesar do avanço da vacinação, a gente viu os números agora há pouco, né? A região sul do estado vem apresentando tendência de aumento no número de casos de covid-19. Especialistas recomendam testagem em massa como uma das medidas para reverter a situação. Nas principais regiões do estado, os casos de contaminação pela covid-19 seguem tendências diferentes. Enquanto as regiões norte e leste permanecem em estabilidade, o sul do Maranhão apresenta tendência de crescimento. Uma das possibilidades apontadas para esse aumento em cidades como Grajaú e Balsas pode estar relacionada a fatores genéticos. Há certos receptores nas células que algumas pessoas têm em maior profusão e outras não. Então isso teria uma explicação genética de por que famílias inteiras se contaminam e têm formas graves e por que famílias inteiras, mesmo infectadas, fazem formas leves. Então esse é o fator que está sendo bem estudado, que é a questão genética. Os dados compilados pelo sistema InfoGripe, que reporta casos de internação por síndrome respiratória aguda grave, revelam que a taxa de transmissão comunitária de vírus respiratórios no país está extremamente alta em 83 das 118 macro-regiões de saúde em que o país está dividido. Em outras 19, a taxa é considerada muito alta. E em 13, está alta. No Maranhão, a entrada de pessoas de outros estados e em regiões produtoras também possibilita que o vírus circule com maior facilidade. Além dos cuidados sanitários que nós já conhecemos, como lavar as mãos frequentemente, usar a máscara e evitar aglomerações, outras medidas fundamentais. Só que essas adotadas pelas autoridades de saúde seriam realizar a testagem em massa na população e bloquear as fronteiras, principalmente entre os estados. É importante que o estado faça um trabalho muito forte de epidemiologia. Levantamento epidemiológico, bloqueio das fronteiras no sentido de testagem, testagem das pessoas de determinadas regiões, no sentido de determinar esse bloqueio epidemiológico, evitando a contaminação de pessoas em regiões que estejam em instabilidade ou diminuídas, a partir desses casos aumentados em algumas regiões, como a região de Balsas, por exemplo. Lembrando que em relação à vacinação, dado nacional, o Brasil alcançou cerca de 30% em relação à vacinação de primeira dose e 11% em relação à segunda dose, quando o ciclo se completa em relação à imunização. Vamos em frente com o nosso Bom Dia, beneficiários do Bolsa Família com final 4 recebem hoje o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Ao vivo a gente tem os detalhes agora com Bial Mendes, que está a partir de agora se integrando à equipe do nosso Ponte de Amaranhão. Olá Bial, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Obrigado. Excelente manhã para todo mundo. O pagamento, Adalberto, ele acontece da mesma forma que é feito o pagamento do benefício regular, no caso do Bolsa Família. Isso acontece na mesma data e da mesma forma. Quem tem, por exemplo, conta, poupança digital, pode movimentar esse pagamento através dos cartões, do cartão cidadão, do cartão Bolsa Família, das casas lotéricas, das agências da Caixa Econômica Federal. É por isso que a gente já observa uma certa movimentação desde cedo nessas agências da Caixa Econômica Federal. Terminação 4, número de identificação social 4, quem tem essa adumeração já sabe que vai receber. Agora o dado divulgado é que nesses quatro meses as parcelas são de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil das famílias, que em geral recebem R$ 250. Agora a família monoparental, chefiada por uma mulher, chega a receber até R$ 375. Agora mesmo com toda essa facilidade de fazer a movimentação pelo aplicativo, pelas casas lotéricas e pelas caixas, a gente observa, como eu disse, uma movimentação intensa e que chega até a aglomerar na porta das agências bancárias, o que é triste nesse momento de pandemia. Mas eu volto com você no estúdio do Bom Dia Difusora. Obrigado, Bial. Aí o nosso Bial Mendes trazendo informações para nós ao vivo aqui no Bom Dia. Vamos em frente. Olha, a família Difusora está crescendo, hein? A partir do dia 28 de junho, a região dos Cocais será integrada ao sistema Difusora. Vem aí, TV Difusora Leste. Isso mesmo, muito mais informação e entretenimento para caixas e cidades vizinhas. A Difusora Leste chega para somar e prestar um serviço com a qualidade e o compromisso que os telespectadores merecem. Com uma estrutura de ponta e uma programação ainda melhor, a Difusora Leste vai dar início a um novo momento em Caxias, hein? E juntos nós vamos trilhar novos caminhos. Sejam todos bem-vindos à Difusora Leste. Nosso muito obrigado a você que nos dá o carinho da audiência em toda a região. E olha que é enorme a audiência da Difusora, em especial na região leste do estado. Daqui a pouquinho a gente vai falar ao vivo de lá, inclusive aqui no nosso Bom Dia. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, dicas para conseguir emprego, mesmo em tempo de pandemia, no quadro Trabalho e Emprego. A gente volta já depois do intervalo com o nosso Bom Dia Maranhão. Se o Valves vem aí também atualizando os principais assuntos da área de segurança, você vai conhecer algumas das histórias também que embarcam todos os dias no trem de passageiros na Estrada de Ferro Carajás. Essa é uma reportagem especial, a segunda da série, que a gente mostra depois do intervalo. Um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Você que está nos assistindo me responde uma coisa. Alguma vez você já passou por uma situação de urgência na madrugada ou feriados e aí precisou de atendimento médico? Ou então foi a uma consulta e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a Vitalmed pode te ajudar com uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia, permaneça na segurança da sua casa que a Vitalmed vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção, além de todas as medidas de proteção, não é? Além de cuidados, adquira ainda descontos em medicamentos e consultas. Tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é simples. Basta você ligar para 98 40 20 32 15. Vou repetir. 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso. Você pode ter Vitalmed. Aqui no Bom Dia, você ligado com a gente na capital e também no interior do estado. Um abraço aos amigos em Imperatriz, acompanhando a nossa programação. Daqui a pouco a gente vai falar ao vivo aí da região Tocantina. Agora é hora de falar de segurança. Silvão Alvo está com a gente aqui no estúdio para falar de segurança. Bom dia, Silvão. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Silvão, foram afastados os três policiais civis lotados suspeitos da morte de um jovem de 23 anos, identificado como Hamilton César Lima Bandeira. Ele tinha transtornos mentais, segundo a família. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse caso, porque, enfim, os policiais foram afastados, né? Bom, esse caso teve repercussão nacional porque ele foi um reflexo do que está acontecendo lá em Goiânia, no caso do Lázaro. E o Hamilton, na comunidade Catumbi, lá de Presidente Dutra, na Zona Ural, ele se manifestava sempre em redes sociais, colocando as ideias, a opinião dele. E ele acabou postando, desejando ao Lázaro boa sorte, numa postagem que ele fez nas redes sociais. Teria sido esse o motivo da ida de policiais, pelo menos três policiais civis, à casa do Hamilton. A família alega que não havia mandado de busca e apreensão, não havia mandado de prisão. E essa incursão feita aí pelos policiais, sem nenhuma ordem, inclusive de ordem de missão, que poderia ter sido dada pelo delegado. A partir do momento que a polícia alegou de que o Hamilton estaria fazendo apologia ao crime, mas nem isso não houve. E aí eles acabaram atirando, tirando a vida desse rapaz. A família tem, inclusive, os medicamentos, que ele tomava medicamentos controlados. E agora o Ministério Público, juntamente com a OAB, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, já entraram no caso. Estão dando um acompanhamento, já essa situação aí, inclusive com o afastamento desses três policiais, que no caso são policiais civis. O secretário de Segurança deve se manifestar nas próximas horas. Já se manifestou, afastando. Já se manifestou. De imediato, determinando o afastamento das funções desses policiais até que o fato seja devidamente apurado. E além do afastamento, é preciso falar sobre o caso também, né? Sobre essa situação que a família alega em relação à medicação. Tinha uma nota dada lá pela delegacia de presidente Dutra, tentando legalizar a ação da polícia, dizendo que havia apologia ao crime e etc. Quando houve a repercussão nacional, essa nota foi tirada do ar, da página da polícia civil lá de presidente Dutra. É preciso que seja apurado, sim. Um caso grave, sério, ganhou repercussão nacional. Não só por ganhar repercussão nacional, não. Porque é um caso realmente muito sério, envolve uma pessoa que, segundo a família, tinha problemas mentais. publicou isso nas redes sociais, mas tinha. Era uma pessoa doente, tomava medicação, inclusive. E a forma como houve essa ação precisa ser apurada em detalhes. Não tinha legalidade na operação da polícia, né? Não tinha legalidade. Estava apenas com o avô na residência, pelas informações que se tem até agora. É preciso apurar com rigor essa situação, sem dúvida alguma. Silvan, câmeras de segurança flagraram uma tentativa de assalto. Foi aqui na capital? Exato, o Rua 72 é lá no Vinhais. O que chamou a atenção, Adalberto, é que, mais uma vez, chama a atenção das pessoas que não ficam na porta, a senhora está lá no carro, inclusive está com uma criança, tentando botar essa criança de colo no carro. Os assaltantes passam naquele carro preto. Antes das 7 da noite, né? Está aparecendo o horário aqui no cantinho. Exato, o horário lá. Os assaltantes passam naquele carro preto e aí eles param lá na esquina, lá, para não chamar muita atenção e vêm a pé. A moça vai perceber, o motorista do carro branco, ele fez uma manobra arriscada, mas ele conseguiu escapar, ainda bem que conseguiu escapar. A senhora também percebe, entra e fecha a porta, não é? Quando ela percebe que é um assalto. O bandido ainda aponta a arma. E o detalhe, qual foi, Adalberto? É que o próprio parceiro dos bandidos abandonou ele no meio da rua. Olha aí, rapaz, é mesmo. Ele fugiu também, não é? O parceiro... E os quatro foram a pé ali, ó. Pois é, ele fugiu, ele dobrou ali, quando ele viu os tiros, ele correu também, e foi embora e abandonou os quatro parceiros dele lá no meio da rua. Por isso ele disponibilizou essas imagens aí, justamente para que as pessoas fiquem mais atentas. Eles pensaram em fazer a abordagem ali. É, desistiram depois. Aí desistiram, porque o carro ia ficar interditando a rua, não é? Então eles foram mais para frente para estacionar o carro e vieram a pé. Quando a senhora percebe, ela já tinha colocado, inclusive, a criança no carro, deve estar colocando a criança na cadeirinha, né? E aí quando ela percebe da aproximação deles, é que ele vem bem na frente, já saca uma arma e ela consegue entrar. Dois, mais dois ali atrás, o motorista já percebeu ali, né? Exatamente, o motorista percebeu, ele ainda tentou atirar dentro do carro. O outro motorista do outro carro que estava parado lá também foge, né? E a senhora entra e fecha a porta. E a senhora entra e fecha a porta. E o carro dos bandidos também, o parceiro deles, acabou fugindo e abandonando os compássos ali no meio da rua. Obrigado, Silvão. Amanhã a gente se reencontra aqui falando de segurança no Bom Dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a você e bom dia a todos. Silvão Alves com a gente aqui no quadro de segurança do Bom Dia Maranhão. Para você, um ótimo dia. Você que nos acompanha em Caxias, você que está em Santa Inês, em Açailândia. Os amigos que nos acompanham no interior do estado, acompanhando a programação da TV Difusora. Os amigos em Balsas também na região sul, acompanhando a nossa programação. Nós vamos agora ao vivo à Imperatriz com o Emerson Pinto, que hoje nos fala sobre a recuperação de motos roubadas aí na região. Não é isso, Emerson? Inclusive, essa ação é importante para devolver a moto aos donos, mas também evita uma série de assaltos. Porque geralmente aí é assim que acontece, né? Eles roubam as motos para fazer assaltos. É isso mesmo? Emerson, bom dia. Exatamente, Adalberto. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha em todo o Maranhão e também parte aqui do nosso vizinho, o estado do Tocantins. E é exatamente isso, né? Recuperação de motos, motos que são tomadas de assalto e utilizadas em outros assaltos aqui na cidade de Imperatriz. Inclusive, o Silvão comentando agora há pouco, né? Que aí, bandido, duplas realizando assalto, um acaba largando o outro no meio do caminho quando o bicho pega aqui. E os bandidos estão mais solidários, né? Pelo menos, pelo que a gente tem observado aqui, assalto que começa em dupla, dê no que dê, mas termina com a dupla junto ali para tentar fugir da polícia, como um caso que aconteceu na noite de ontem na cidade de João Lisboa, que fica a cerca de 12 quilômetros aqui de Imperatriz. Tudo começou, aí vem a questão do roubo de motocicletas, né? Com uma moto tomada de assalto aqui na cidade de Imperatriz, no Jardim América. O bandido chegou, deu voz de assalto, tomou a moto. Nessa moto, ele passou por toda a Pedroneva de Santana até chegar ao município de João Lisboa e lá, ele sozinho, nesta moto que ele roubou aqui em Imperatriz, ele efetuou mais um assalto. Desta vez, em um posto de combustível, levou cerca de 450 reais que estava lá em poder do frentista. Sozinho assim, desde o assalto aqui em Imperatriz, a polícia acredita que ele estava tendo suporte, o acompanhamento feito por um parceiro de crime. E este estava em um carro, deve ter dado suporte a ele aqui, seguiu ele já na moto roubada até João Lisboa, e depois que este bandido cometeu este assalto em João Lisboa, o que eles fizeram? Se dirigiu com a moto, o que estava na moto, logicamente, até um ponto lá da cidade, abandonou essa moto e o bandido, parceiro de crime, estava em um carro, deu fuga para ele e quando a polícia chegou, estava somente a moto no local. Então, quando souberam aí que o cerco estava fechando, o parceiro lá não abandonou o companheiro, diferente do que aconteceu aí em São Luís. Acabou dando fuga em um carro e a polícia busca agora informações, características desse veículo que possam levar ao paradeiro desses elementos. Então, essa moto, ela acabou sendo recuperada. Ontem tivemos mais uma moto também recuperada aqui na cidade de Imperatriz, moto também que foi tomada de assalto, então já entregue aí aos seus proprietários. E foi preso ontem também um ladrão que está aí se especializando em furto de motocicletas. Ele anda pelas ruas com várias chaves de motos na mão, simplesmente sai testando ali de moto em moto até quando uma das chaves dá certo em alguma moto. Ele acaba levando a motocicleta. Não aconteceu isso ontem e nem aconteceu isso quase um mês atrás porque ele levou a pior. Já muito acostumado, manso com isso, quase um mês atrás testou a chave numa moto, antes de sair a população agarrou ele, deu uma surra e entregou à polícia. Ontem ele voltou a atacar. Quando estava ali já ligando a moto, a população também percebeu, chegou, cercou, taca nele e ele foi entregue também para a polícia militar. Esse caso aconteceu no bairro Bacuri, aqui na cidade de Imperatriz. Os bandidos aqui estão fazendo assim agora, roubam motos e saem daqui para fazer assaltos em cidades como aconteceu nesse caso no município de João Lisboa, tentando escapar do cerco policial aqui da cidade de Imperatriz. Mas tanto o 3º Batalhão como o 14º Batalhão de Polícia Militar estão sempre atentos a essa questão e sempre recuperando motos, devolvendo essas motos, logicamente, aos seus proprietários, Adalberto. Só para informar aqui, em relação à vacina contra a Covid-19, hoje, terça-feira, em Imperatriz, volta aí ao público geral, com idade a partir dos 45 anos. Podem procurar os pontos de vacinação para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nós falamos aqui da Praça da Cultura, em frente à nossa Academia Imperatrizense de Letras, no centro da cidade. Adalberto. Obrigado, Emerson, pela informação. Lembrando que, gente, por favor, fazer justiça com as próprias mãos não tem nada a ver com justiça, mas com vingança. E detalhe, hein? É crime. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. Vou ser ligado com a gente nesta manhã de terça-feira. Agora é hora de falar de trabalho e emprego do quadro aqui do Bom Dia. A crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 deixou maior o número de desempregados no país. Mesmo nesse cenário, especialistas dizem que é possível conseguir um emprego. Porém, é preciso considerar também novas exigências e procurar no lugar certo. Esse é o tema de hoje do trabalho e emprego, que recebe aqui no estúdio o empresário, consultor empresarial e especialista em gestão de pessoas, Nilson Araújo Júnior. Nilson, prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Bom dia. Bom dia a todos. Nilson, é claro que não dá para ter um domínio absoluto em relação à empregabilidade, né? A se inserir novamente no mercado de trabalho, mas é preciso fazer o dever de casa, né? Quem está desempregado, quer dizer, buscar também ter uma leitura desse momento, perceber o momento e agir, que é o fundamental, né? E dentro desse cenário, a gente percebe, por exemplo, oportunidades, inclusive, de qualificação que se oferece hoje à distância. Esse é um dos caminhos, é, quer dizer, aprender, reaprender sempre. Isso. Primeiramente, parabéns pelo quadro. Obrigado. Fabuloso o tema também hoje, maravilhoso. Adalberto, trabalho há 17 anos na área de gestão de liderança. Pelo que eu já vi até agora, está faltando vitamina B. O que é vitamina B? É o básico, é o que você acabou de falar, né? Procurar aprender. Hoje, devido à pandemia, a gente encontra vários cursos online, até mesmo gratuitos, que possam contribuir para uma recolocação no mercado de trabalho. Então, o que é que eu oriento? Que as pessoas buscam qualificação constante, perene. É o EPP, Evolução Pessoal Permanente. Além dessa evolução pessoal permanente, é preciso estar atento às oportunidades, ou seja, muitas vezes é a postura de quem está também desempregado que faz a diferença, ou seja, eu preciso estar atento. Quais são os canais que eu posso ter essa informação? Essa rede de contatos, por exemplo, o network da pessoa, pode ser importante ter esse momento também? Pode. Um dado interessante que eu trouxe para vocês, que houve aumento, sim, de desemprego, mas houve um aumento de pessoas que desistiram de procurar vagas de emprego. 5,9 milhões de pessoas no nosso país deixaram de procurar emprego. Então, existem vários motivos. Só que é necessário se comunicar, primeiro passo. Comunicar-se com pessoas. Sinalizar aos seus amigos, pessoas que trabalham, no seu ciclo de amizade, que você está no mercado, você está à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. Segundo passo, procurar vagas. Continuar procurando, não desistir. Terceiro, que eu acho muito importante também, que é o que nós já falamos, é procurar se qualificar. O que é que eu sou bom? Quais são as minhas habilidades? Eu sei fazer um doce? Eu sei cozinhar? Eu sei vender? Eu sei atender? Para que eu possa buscar curso nessa área. E o quarto, muito importante, vocês vão estranhar até, atividade física. Eu preciso preparar o meu físico, o meu corpo, para o mercado de trabalho. Eu preciso estar bem, mentalmente, fisicamente. Isso interfere na minha autoestima. Época de pandemia, muita gente em casa, muita gente triste, desmotivada. Faço uma caminhada. Ontem mesmo, eu atendi três empresas, levei meu filho à escola, levei meu filho à natação, à noite, tive uma reunião com dois diretores. Antes da reunião, fiz a minha caminhada com a minha família. Então, é muito importante buscar um equilíbrio mental e físico. Há uma mudança também significativa no processo de seleção, em especial nesse período. O candidato a uma vaga, a recolocação no mercado, precisa estar atento a isso? Muito bom. Quais são as exigências hoje? Quais são as mudanças que essas mudanças vão continuar por muito tempo? O online, entrevistas... Eu já participei de entrevistas online. Então, você ter uma internet boa, ficar atento nisso, um microfone bom, pode ser um fone de ouvido, a câmera tem que estar limpa. Por quê? O que acontece? Na hora de fazer uma entrevista online, se falhar alguma coisa, pode aparentar ao entrevistador que você não está preparado. Lógico, você vai estar em casa... Outro ponto. Você vai estar em casa, pode estar seu filho ali, seu marido, negocie com a sua família. Diga que naquele momento você vai estar participando de uma entrevista online, para não acontecer algum ruído, coisa desse tipo. O processo de seleção passou por mudanças significativas. Quem está em casa também, mesmo que resolva, por exemplo, empreender, não, agora estou tendo dificuldade no mercado, por enquanto eu sei fazer, tenho habilidade para determinada situação, isso pode gerar um produto e eu posso ganhar uma renda com esse produto. É preciso criar, ter disciplina, criar determinadas rotinas para essa atividade? Sim, não só rotinas. Adalberto, mas sim o que é que eu vou oferecer para o mercado. Esse mercado que eu falo, pessoal, é a tua família, o pessoal da igreja, teus vizinhos, o que é que eu vou oferecer? O que é que a pessoa gostaria de comprar? E o que é que eu sei fazer bem feito? Você vai fazer um doce? Mas que tipo de doce? Qual é a embalagem? E que momento que eu vou fazer esse doce? Quais são as pessoas que podem contribuir comigo? Nilce, eu não tenho dinheiro. Eu estou há dois anos sem emprego, não tenho dinheiro. Tá, mas quem que pode te emprestar esse dinheiro para você ajudar a sua família? Então, vamos muito na atitude, sabe? Não só disciplina como foco, mas também se comunicar, negociar com pessoas que podem contribuir para o meu empreendedorismo, em casa e, lógico, continuar dando atenção aos filhos, ao esposo, à casa. Precisa também ter cuidado com o currículo, como é que você vai organizar essas habilidades, os locais que você trabalhou, que você fez, para ter isso à mão? Porque às vezes, a pessoa pede, olha, mas você tem que mandar hoje, de imediato, e a pessoa às vezes não está preparada para esse momento. O currículo é uma área muito importante. Muitos currículos são jogados fora. Por quê? Não há um cuidado na escrita, na hora de digitar, até mesmo essa pessoa pensa que um currículo pronto serve para qualquer vaga. Não, não é bem assim. Você tem que saber segmentar. Quer um exemplo? Tem várias experiências na tua vida. Eu, por exemplo, já trabalhei em Lava Jato, já fui chapeiro, atendente, panfeteiro, office boy, então já tem várias experiências aí no mercado. Mas será que é conveniente que eu colocaria o meu currículo em uma vaga de diretor? Eu já fui office boy, chapeiro. Não convém. Então você tem que peneirar o teu currículo para poder melhor ser classificado na escolha. Até porque, pensa comigo, a pessoa do RH não tem tempo de ler muitos currículos. Então ela vai bater ali, vai saber o que é a essência e vai poder chamar você. Saber, peça ajuda. Peça ajuda do seu vizinho, seu amigo. Na internet hoje tem currículos prontos, que possam auxiliar você. Obrigado, Nils, pela entrevista aqui no quadro Trabalho e Emprego. Obrigado. Obrigado. Bom dia para você. Bom dia. Olha, gente, entre chegadas e partidas, muitas são as histórias que embarcam no trem de passageiros da estrada de ferro Carajás, que acaba de completar 35 anos. A gente vai ver agora, na segunda reportagem da série, com Jayce Gomes e Vanderlei Ramos, algumas dessas histórias. Quando o trem de passageiros passa pela estrada de ferro Carajás, histórias e vivências transbordam o Maranhão afora. O som anuncia a partida e muitas despedidas, mas também marca as chegadas e inúmeros reencontros. Para a dona Antônia, trouxe o filho, a Nora e até um netinho ainda na barriga. Muita alegria e muita emoção e a certeza de saber que ele vai chegar aqui, porque é muito segura a viagem de trem. Breno passou as nove horas de viagem ansioso pelo reencontro da família. A expectativa é sempre boa, né, de encontrar a família. Minha mãe mora aqui em Asailândia, eu estou morando em São Luís. Sempre que a gente se encontra, é sempre coisas boas que acontecem. E a questão da viagem do trem, a escolha do trem, a questão da segurança, o valor também é bem acessível. O Breno e a família se reencontraram aqui na estação de Asailândia. Este é um dos 15 pontos de embarque e desembarque ao longo da estrada de ferro Carajás. A viagem começa em São Luís e termina em Parauapebas, já no estado do Pará. Mas cada pessoa embarcada tem seu próprio destino. Meu nome é Greciane, eu sou moradora de São Bento e estou indo para Parauapebas visitar minha irmã. Me chamo Renato Marinho, eu embarquei em São Luís, meu destino é Marabá, Pará. Meu nome é Moisés Soeiro, estou indo para a cidade de Parauapebas Pará para estudar. Nesta viagem, Dona Maria, pela primeira vez na vida, saiu do povoado onde mora em Pinheiro. No estado vizinho, ela vai ajudar uma irmã com filhos pequenos e fazer uma surpresa para o filho que mora distante. Há uns três dias sem dormir à noite, ontem à noite mesmo não dormi, mas está passando tudo, está sendo maravilhoso. Nos vagões onde tanta gente embarca e desembarca há 35 anos, há 34 o seu Antônio encontrou a oportunidade para mudar de vida. Eu morava em São Batista e aí o meu cunhado já trabalhava nesse trem, né, na Nava da Vale e conseguiu esse emprego para mim. Está sendo uma grande oportunidade na minha vida, até hoje, trabalhar nesse trem, porque é um local que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de trabalhar com pessoas, gosto muito de executar a minha tarefa, que é a parte da limpeza. E quero dizer que o trem de passageiro, para mim, continua fazendo parte da minha vida. Também em busca do progresso, o DJ se despediu da família. No fim da estrada, o encontro será com o emprego. Mesmo feliz com o trabalho, foi difícil embarcar. Quando chega dentro do trem, eu sou vontade de voltar de novo. Sentimento compartilhado pela Évila. Após anos de estrada ou consolo para o choro da despedida dos pais, ela costuma encontrar no próprio trem. Desde quando eu era pequenininha, desde o trem antigo, né, quando eu volto de lá, é o trem que escuto chororô, porque vem aquele sentimento de saudade. Eu estou indo aqui, ansiosa, para vê-los, porque custo ir, né, mas sempre vou de trem. Já fui de ônibus, não gostei, e é sempre de trem mesmo que eu vou. Quem fica na estação também precisa conviver com a saudade. Enzo aprendeu cedo o significado dessa palavra. Tchau. Beijo, viu? Beijo. Eu vou ficar à saudade do pai. Pai, volta logo. A bordo, sob os trilhos, tripulação e passageiros se tornam amigos, parceiros de viagem. Nove anos, a gente já viu várias equipes mudando, novas pessoas vão chegando e já vão se identificando, acaba conversando, tirando alguma dúvida durante a viagem, então a gente acaba se tornando um vínculo de amizade também. Essa conexão entre as comunidades, passageiros e tripulação atinge até aqueles que viajam sozinhos. Na locomotiva, o maquinista não se sente solitário. Passageiro não, no passageiro eu não me sinto só. Porque a gente sempre está em contato com o chefe do trem, a gente sempre está em contato com outros trens também. Eu não me sinto só não. Sentimento compartilhado pelo Ribamar, um dos responsáveis pela manutenção do trem. Mais de quatro anos que eu faço viagem no trem, para mim é uma satisfação muito grande, né? Mostrar aqui do que a gente vem desde a escola, aprendendo para trazer aqui, para representar a minha empresa nessa viagem aqui e, como eu lhe falei, oferecer para o passageiro o conforto. Um conforto saber que ele está em um veículo, em um trem, com segurança. Entre chegadas e partidas, o trem de passageiros interliga 250 comunidades com mais de 50 mil famílias, de norte ao sul do Maranhão. Todo mundo tem uma história com o trem, né? Quem trabalha na Vale tem uma história com o trem de passageiros. Então é um relacionamento de todas as frentes. E o relacionamento, ele é constituído e construído através de confiança, de transparência e de vivência. E nada melhor do que a vivência do trem de passageiros com as comunidades do Maranhão e Pará. Você ligado aqui no Bom Dia em todo o estado do Maranhão, ao vivo com as principais notícias dessa terça-feira. Olha, um recado para você, hein? MET Perfeito TVN. Venha para a TVN Telefonia Móvel e ganhe bônus na sua internet fibra. Garanta melhor conexão, ligações e SMS ilimitados e muitos outros benefícios. Com a TVN Telefonia Móvel, ligue 31997270. E escolha o plano controle para o seu celular que mais combina com você. 5, 10, 20 ou 30 giga. Essa oferta vai dar o que falar, hein? Conexão e economia? Assine TVN 31997270. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o prefeito de Caxias participa ao vivo aqui do Bom Dia. A gente volta já com informações para você nessa terça-feira. Imagens a gente tem agora da Jerônimo de Albuquerque, a avenida importante aqui na capital. O trânsito está complicado, carregado nesse ponto aí, próximo ali ao antigo Roque Santeiro, chegando aqui já quase no retorno da Coama. A gente volta já já ao vivo com Bom Dia. Um instante só. De volta o Bom Dia Maranhão, vivo para todo o estado. E você aí, está curtindo o nosso especial de São João? Então fica ligado que ainda não acabou, hein? No próximo sábado a gente tem mais um encontro marcado com a alegria e a tradição do Maranhão. A nossa festa continua a partir das 10 horas da manhã, aqui na tela da sua TV Difusora, na Difusora FM, nas nossas redes sociais e no portal MA10. Muita música junina, comidas típicas, emoção e a alegria aí na sua casa. Além da nossa edição itinerante que vai percorrer as ruas, levando à tradição do São João do Maranhão. Então fique ligado no próximo sábado de 10 da manhã ao meio-dia. A emoção vai tomar conta do seu coração. O São João das Tradições é um oferecimento. Da Faculdade Uninação, nada vai parar você. Isca, controle de pragas e sanitização. Vital Internet é a internet que mais cresce no Maranhão. Do Norte é a sua concessionária Renault no Maranhão. Viação Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Equatorial Energia, trabalhando todo dia pela energia do Maranhão. E governo do Maranhão, governo com o povo Maranhão num caminho novo. São João é na Difusora, a tradição. Não pode parar. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia, nós vamos agora ao vivo à região leste do Estado. Vamos à cidade de Caxias. Olá, ontem, inclusive, eu vi o Arraial da Vacinação. E a gente tem informações sobre como que está sendo o combate aí a essa pandemia. Lá no município, vamos falar sobre as parcerias com o Estado também. Quem está lá é o nosso repórter José Carlos, inclusive com a presença hoje do prefeito Fábio Gentil. Obrigado, José Carlos. Bom dia para você, José Carlos. Agradecer ao prefeito pela gentileza da entrevista. Bom dia, Dalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. E eu estou aqui com o prefeito Fábio Gentil. A gente vai falar sobre essa ação que está sendo feita no município. Ontem teve o Arraial da Vacinação, uma grande ação com muitas pessoas. E a presença do vice-governador Carlos Brandão. Prefeito Dalberto, está lhe dando também um bom dia. Agradecendo a sua presença aqui nessa entrevista. E eu queria que o senhor falasse sobre essa ação de ontem. Essa mobilização para vacinar o máximo de pessoas possíveis contra a Covid lá no Arraial da Vacina. Bom dia, Dalberto. Bom dia, Maranhão. E bom dia para todo o Maranhão. Caxias tem mostrado, em relação à vacinação, essa imunização da Covid-19, que tem conseguido alcançar todas as metas. Esse é um compromisso nosso. Vacinar ou imunizar a população como um todo. E ontem, especificamente. Vacinamos ontem quase 4 mil pessoas. Quase 3.740 pessoas foram vacinadas ontem. Das 5 mil doses recebidas, hoje nós iremos concluir essa etapa específica que foi esse Arraial da Vacinação. Mas o município está atuando em vários pontos em relação à vacinação. Nós estamos com 3 pontos de vacinação, que é o Ginásio de Esporte João Castelo, SESI e SENAI e o Shopping Centro Caxias. Mas o principal, nós estamos com a nossa equipe do PSF, do Esporte de Saúde de Caxias, da Saúde da Família, indo de casa em casa. Pegando as pessoas que estão acamada e levando a vacina em casa. O importante é vacinar. Com isso, nós temos conseguido, de forma gradativa e de forma muito interessante, reduzir o número de internações. Hoje, as nossas internações de UTI e de leitos de enfermaria, que são chamadas retaguardas, hoje, graças a Deus, está o mínimo possível. E óbitos nós não tivemos ontem. Isso mostra que o município está atuando em todos os aspectos para conduzir essa doença que tem tirado e enceifado muitas vidas. Tenho certeza que o nosso objetivo vai continuar. Nós estamos assinando quem tem comorbidade todos os públicos, todo o público em geral, e o público em geral quem tem acima de 35 anos. Se Deus nos permitir, vamos receber vacinas entre hoje e amanhã e já vamos baixar para 30 anos de idade. Fora a capital, nós somos a cidade que mais avança em relação à redução da idade para a vacina. O nosso objetivo é, se Deus nos permitir, em meados de agosto já estamos com toda a população do nosso município vacinado. Claro que para que isso aconteça, é necessário que a vacina possa vir. Mas nós temos uma expectativa grande, já que estamos vacinando. Hoje já temos 96% das doses recebidas, nós temos as doses aplicadas. Prefeito, ontem o vice-governador esteve aqui na cidade, cumpriu uma agenda, foi homenageado pela Câmara com o Instituto de Cidadania Caxiense e também firmou parcerias com o município. Por que você destacasse essas parcerias firmadas com o vice-governador e com o próprio governo, com o governador Flávio Dino, que tem estado também sempre presente? O município precisa entender, a gestão pública precisa entender que as coisas só andam, Zé Carlos, se nós tivermos unido, com o mesmo propósito, o ente municipal com o ente estadual. A vinda do vice-governador, claro, com todo o aparato do nosso governador Flávio Dino, é para que ele faça as parcerias e firme essa parceria junto ao município de Caxias. E ontem nós tivemos grandes parcerias. Por exemplo, nós tivemos uma parceria das cestas básicas. Foram 6.500 cestas básicas que recebemos no município de Caxias. Para que a população de baixa renda, aquela população que está nesse momento de maior dificuldade da pandemia, nós possamos abastece-la para que eles tenham comida na mesa. Nós trouxemos para cá um grande e interessante produto, que é a usina de reciclagem de lixo. Onde nós estamos, neste mês, fazendo o processo solicitatório para a inclusão e aqui a realização do nosso aterro sanitário. E automaticamente essas famílias que vivem de catar esse produto seletivo de lixo possam, através dessa usina de reciclagem, ter o seu produto fornecido. Isso é interessante porque vai gerar o emprego e renda. Além das obras que o governo do estado anunciou, que para mim foram cinco grandes obras, mas que automaticamente, uma das mais importantes aqui, são duas, que todas têm sua extrema importância. Eu tenho duas que eu alenco de maior prioridade, que é a questão do restaurante popular, que vai fazer a refeição por um real, serão mil refeições diárias, e a universidade, que é um hospital de medicina, para o curso de medicina da UMA de Caxias. Muito obrigado, prefeito Fábio Gentil. Nós conversamos com o prefeito Fábio Gentil sobre as ações de enfrentamento à Covid e parcerias firmadas com o governo do estado. Adalberto, é com você. Obrigado a todos um ótimo dia. E amanhã voltamos às sete da manhã com o Dia Maranhão. Tenha uma terça-feira de muita paz. Eles têm uma terça-feira de muita paz. Música Legenda Adriana Zanotto